O Padre Reginaldo Nazotti, para mim é um prazer conhecê-lo pessoalmente, certamente para vocês também. Gostaram? Que maravilha! Que maravilha que vocês gostaram! Eu estou muito feliz porque eu vi muita felicidade no rosto de vocês. Eu vi alegria estampada no rosto de vocês. E para um pai, ver um filho alegre não tem preço. Não tem preço que possa pagar ver o sorriso de alguém que está feliz de ouvir isso. O rosto de muita gente para a gente, na algumas horas. A sua presença aqui realmente foi uma presença marcante, está sempre uma presença maravilhosa. Uma presença boa. E nós vamos assumir o compromisso de rezar. O Padre Reginaldo Nazotti, uma árvore Maria, sempre que a gente, nas nossas orações, porque alguém que se expõe muito, que aparece em nome de Jesus, tem sempre muitas dificuldades, sobretudo, porque diz respeito à inveja, mas a nossa oração vai ajudá-lo com certeza. Quero agradecer a todos os colaboradores, todo mundo que participou, ajudando efetivamente na realização deste encontro, nossos paroquianos, muita gente envolvida para que este momento acontecesse. Muita gente mesmo, eu tenho que agradecer, porque me sinto bem à vontade quando a gente faz o evento, porque vocês assumem e fica tudo bonito no final. Isso é maravilhoso. A imagem de Nossa Senhora da Luz vai ficar já no Andor, até o dia 2. Está muito lindo o Andor, está maravilhoso. Dia 2 de Fevereiro, não se esqueça. É dia de vir a Pituva para prestar homenagem à Mãe de Jesus, Senhora da Terra, Senhora do Céu e Senhora das Águas, dos Mares, é Nossa Senhora da Luz. Então, desde as quatro e meia da manhã, no dia 2, é uma quinta-feira, vamos ter o terço aqui, rezado na praia. Cinco horas da manhã teremos missa, campal na praia, com queima de fogos. Depois, teremos nove horas da manhã, missa com o Dom Geraldo Magela. Meio-dia, celebrarei a missa também, na quinta-feira. Dezenove e trinta, Dom Gilson vai estar para celebrar a missa solene. E durante todo o dia da quinta-feira, dia 2, vamos ter atividade na igreja. Música, coração, a hora que você vier, até 10 horas da noite aqui, no dia 2, vai ter alguma atividade. Tá bom? Eu quero agradecer de coração, meu amigo, companheiro, meu vereador Acerval, que está aqui. E muito ajudou para a realização desse evento, o vereador Acerval, que é um grande companheiro nosso. Passou por aqui também, o vereador Alberto Braga também passou por aqui. A presença dele também nos alegra. A presença da equipe do Padre Reginaldo Lanzotti, muito obrigado. Obrigado, realmente, vocês. Tem um álcool de baiano também, porque na percussão e no som ficou muito bom. Parabéns, realmente, a percussão, o baixo, a guitarra. Tudo para oferecer o melhor para nós. A novena continua, amanhã temos novena, dezenove horas. Então, de coração, obrigado mesmo, vamos continuar unidos, como falei para vocês, interagindo pela internet, interagindo aqui na nossa paróquia. Agradecer quem veio de longe, de outras cidades, até do Rio de Janeiro, vem gente. Veio também, é, a salva de palma, vem do Rio de Janeiro, também veio. E veio do Piauí, meus pais, que vieram do Piauí para estar nesse momento aqui também. E veio do Piauí, também, Santa Cruz, Padre Reginaldo Lanzotti, a gente. Oi, merecei. E não é, porco alegre. E não é, porco alegre. Porco alegre, tabu, merecei. Não é, porco alegre. Nada de fazer, muito bom, muitos lugares. E amanhã vai bombar 590 AM Cruzeiro. Nós vamos desfrutar. Em breve, em breve. Em breve. Nas mãos de Deus. Na hora de Deus. Pode voltar aqui outra vez? Boa! Aí, quando o corpo quer, nós, padres, assinamos em baixo, então. Também muito obrigado aos padres da nossa comunidade. Padre, ao seguir, que também incentivou a presença do padre Reginaldo Lanzotti aqui. Ele faz programa na Rádio Excelsior, na Bahia. A Rádio Excelsior também tem uma grande colaboração. Agradecer a Polícia Militar, a Transalvador, a Prefeitura Municipal, que fez tudo para que a gente estivesse aqui. Um grande abraço, um beijo no coração. E vamos agora receber a bênção de Deus. Mas eu queria agradecer, claro, aos padres, ao Padre Ossini, esse gigante da comunicação. Mas a Freire, olha, estou encantado de mim. Vocês merecem, parabéns. Muito obrigado. Um grande parabéns mesmo. É um prazer estar aqui na sua comunidade. É um prazer conhecer. Obrigado pelo convite. Querido povo de Deus, eu queria que você pegasse as rosas na tua mão. A imagem está aqui, mas o maior está lá. Não sei se vocês têm visão do vitral. O vitral não é uma... 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 Vamos fazer um ato de consagração. Se a vida é uma imagem, pode fazer... Oh, minha senhora e também a minha mãe Eu me ofereço veramente por amor E em prol da minha devoção Vitral não é uma imagem, pode fazer... Mas tem umrto. Aliás, eu vou te dar... E eu vou te pôr com dê pôr com a voz E o Deus me enviou E Faith, eu vou te pôr com a voz E hoje meu coração De uma imagem, Jesus me enviou como vir com a piedade o nosso ar como vir com a piedade o nosso ar você trouxe essa goza você trouxe essa goza o símbolo daqueles que sofreram as vítimas da glória e eu quero dizer que a rosa ela pode ser o símbolo daqueles a conversar de Santa Terezinha dizia passarei no meu céu que passou a chuva de rosas e a terra nossa senhora de Guadalupe o primeiro sinal foi a cruz o segundo sinal foi a rosa que caiu no âmbito Deus se bate em muitas rosas se você trouxe essa goza tem sinal tem sinal sinal daqueles que sobram com a rosa leve essa goza tem uma vida que vai ser o símbolo daqueles que sobram que vai ser o símbolo daqueles que sobram que voltando para casa que voltando para casa possa resalhar pela felicidade abençoarem os objetivos abençoa esse povo querido e salvador abençoai os senhores que o Senhor esteja conosco e restar mesmo a amigo a Deus por intercessão é nossa senhora da luz ame o símbolo e as crianças abençoa esse povo que está aqui a hora que voltem para casa amassas fortalecidos esprevido na fé e no ar e no ar e no ar valeu a pena estar aqui obrigado um abraço carinhoso Deus abençoe Deus abençoe salve o povo na salva e no ar e no ar e no ar